Segundo mapa, salve Gal, 15 meses aqui com você. Tamo junto, muito obrigado pelos 15 meses. Na tela, Heroic e Astralis é o segundo mapa, agora, pique da Heroic, a Heroic teve aí o primeiro mapa na mão, quase entregou, mas conseguiu aí, né, F, mas conseguiu voltar e voltar bem, vencendo na prorrogação, né, tava 15 a 6, eles tomaram o empate, mas na prorrogação eles acabaram, né, voltando. Gal, 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 boa tarde, que Deus te abençoe, um bom trabalho, um grande abraço do seu amigo Neno. O Neno, uma boa tarde, que Deus abençoe você também, Neno. Ai. Nossa, que isso, Stave? Obrigado por me fazer companhia e me ensinar sobre a vida. Manda um beijo para a Megera Luciana, filho de Macnuara, Japão. Ué, o cara, o cara tá falando bom, amiga, meu Deus. Eita, meu amigo, que round foi esse, cara? Meu Deus, que coisa louca, hein? Que coisa louca que rolou aqui. Salve, Japão! É 1 a 0 para o time da Astralis, que loucura! Nossa, hoje a renda foi tão boa que eu tive que passar o praim lá mesmo. Ah, obrigado, viu? Você vai transmitir o playoff do CBCS. Oh, 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 oh. Cara, olha como eles vêm. Salve, Gal, boa boa. Que gode, hein? Manda um salve pro Raílson, vulgo creme e por menor teta. Caramba, editores aí ao vivo. Salve, Raílson. O teta, um salve. O... Salve, Gal. Salve. Meu nome não é Malek, menor que 3. Tamo junto. Mr. M? Segundo round. Um round rápido pra morrer mesmo do time da Heroic. E aí a Astralis Heroic vem para o terceiro round. Agora um round aí armado. Jogo, cara, um jogo pegado, né? Décimo sexto mês. Muito obrigado. O que seria seria uma mula por tanto tempo. Obrigado por existir, pai das mulas. Tamo junto. Manda salve para o Bila e para o Brunão Osprata com espírito de Global. Bila e Brunão Osprata do Global. Tamo junto. Não vai transmitir F1 hoje? Hoje não. A F1 que a gente vai transmitir é o GP agora do México e o GP de Abu Dhabi. Eu sei que é um do Oriente Médio e um do México agora, velho. Salve, Gal. Salve, Gal. Saludos desde Rosário, Argentina. Oh, Rosário Argentina. Saludos. Os manitos O X e o Z A C4 está no chão Lúcido É uma mula 2x3 O Falig está de AW Pega M4 Queria saber se os mods estão taxando e banindo os comentários misogênios e transformados Que estavam rolando quando você estava falando do prêmio de personalidade Tem mod aí pra isso, né? Se não estiverem banindo, não estão fazendo trampo, né? 11 12, vem aí E aí o Blaymath já vai guardar, né? Já vai guardar 2x1 Muito obrigado Tamo junto Jabe, Mr. M Tá uma... Parecia, né? Que a herói quer amassar Mas tá uma final boa, né? Catatau 23 meses Gal, gal Tamo junto, Catatau Muito obrigado Te amo Palve, salve Catatau No momento 2 a 1 Para o ano que vem Vamos ver o reforma do professor Vai ter que marcar o dia para ser feriado TMJ I Love E o Falenstock Blowing My Mind Tamo junto Tá aí Blaymath Que guardou a M4 dele Vamos ver se ele vai jogar primeiro, né? Eu acho que não Salve, gal Trabalho no Itaú E fiquei muito feliz Quando soube que agora você também faz parte do Itaú E toda a tribo seja bem-vinda Tamo junto Tem até o emote aí do Itaú de capacete, né? Tem o PS Vai passando pro Cat Olha aí bem a base Salve, gal Essa astralis se tornou imperial sueca Reis do entretenimento Nada, boa Olha lá A astra, velho Os caras não estão nem no meio Só está Salve, gal Medi um motivo para não fazer um jogo de futebol Para arrecadar para uma caridade G 3 X Faz A gaezinha Vai guardar O Blaymath O famoso nem jogou, né? O famoso nem jogou O famoso nem jogou O famoso nem jogou zero chances do Brasil não ser campeão. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Mais de um ano junto. Tamo junto? Eu acredito. Rumo aos dois anos de Sudgal. Tamo junto. Muito obrigado. Vai passando já pelo Secret o Jabba Heroic. Heroic muito favorita na Nuke, velho. Vai ser surpreendente se a Astralis conseguisse segurar essa Nuke da Heroic hoje, né? Esse chato aqui só tem mencels. Comece a banir-nos, por favor. Ah, a gente bane, cara. A gente bane. Não sei se soubesse quanta gente tem de banida. Tem mais banido do que a gente na live, velho. Quem tá banido aí? Quem tá banido aí? Tem mais gente banida do que a gente no chat, velho. Aí, ó. Tamo junto? Tamo junto? Lero. Valeu, 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 valeu. Rolando Lero. Salve. Ana, Laura, Ana, Cláudia. Nossa, Ana, Ana, Ana. O Rolando Lero a ama. Ó, caramba, hein? Essa pescadinha abrindo porta no corpo bonita, né? E, ó, pei. Parece eu no fiquinha. Salve, Gal. Manda um salve pro Guaibense Raiz. Guaibense Raiz. É, o time Kajan vai gritando. Kajan vai hypando. Kajan. O KNG dinamarquês Kajan. Tamo junto, Gal. Manda um salve para Gabriel e Lana Valeu. Gabriel e Lana, valeu. M4 no Mr. M e no XY. Manda um salve para Sarandi Paraná. Sarandi. E um salve para o Lucas, pai de pet. Sarandi no Paraná e o Lucas, o pai dos pet. É pai de pet, né? Um só. 21 meses, Gal, Gal, G3X, cabeça de balão. X? Fizeram aí, meio que... Não vamos entrar nesse bombear. Só que, na verdade, agora estão girando para o mundo. Tem um minuto ainda, né? Gal, Gal, o que acha de Fortaleza? O que acha de Fortaleza? Cara, Fortaleza é da hora, velho. Eu já fui para Fortaleza. Eu não lembro exatamente como é que era tudo, mas eu lembro de Fortaleza ser um lugar paradisíaco, né? É da hora, Fortaleza, velho. Estou precisando ir para as praias aí, as praias mais bonitas do Brasil, né? Não, que mar que sente falta da Valeia, cara. Pô, sai fora. Deus abençoe essa stream. Amém. Oi, o relógio está aqui. O relógio, salve. 16 e 04. Nossa, cara, está 20 minutinhos atrasados a mensagem. Hoje, muita mensagem, né? Hoje, uma grande final aí da Europa, pelo menos, né? Gal, na reformulação do G3X, quero ver uns voltante pitbull, porque está aparecendo uns chihuahua. Passa tudo. Passa tudo, ué, ué. É? 4 a 2, sétimo round, a gente tem a Stavin. Atropela eles, atropela eles, Lauks, atropela eles, pelo amor de Deus. É, cara, pô, o Lauks, ele ia parar aquele carro e descer para bater, bicho. Pô, chega atropelando, você está com o carro do bombeiro, pô, não é apocalipse zumbi, velho? Você vai estacionar o carro? Pô, chega atropelando, velho. Eu não estava errado. Se ele tivesse parado, eu tinha morrido, velho. Cara, nem acredito que eu estou vivo ainda, né, velho? No espetote. Só quebrou o pé, só quebrou o pé, só quebrou. Esse jogo é muito gordo. Salve, Gamanda. Abraço para Ijuí. Palmeira da Missões RSG. 3 pontos de interrogação, 3 pontos de interrogação X. Juiz, Palmeiras das Missões no RS, tamo junto. Sou subito no Ad, encanto no Prime. 17 meses. Muito obrigado pelos 17 meses. 2x2, C4 sendo plantada. O pé, acabou, né? Acabou. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Manda um parabéns, ai. Boa, parabéns. Feliz aniversário. Pô, aniversário no mesmo dia aí do Rei Pelé do Apocão. Que você tenha tantas alegrias e conquistas quanto, né? Os dois aí. Tamo junto. Quem faz aniversário hoje? Hoje dia, né? De Clippers versus Suns. Quem vai colar, né? Quem vai colar? Gal. Eu. Eu, 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 eu. Manda um salve pra Corinto, centro geográfico de Minas Gerais. Cidade onde todo mundo já nasce corintiano. Cidade onde ainda caiu o jogador, tamo junto, mas não tamo junto, perdeu a arma, partida pausada, salve Cruzeirão Fenomenal, salve Corinto. Salve Gal, completamos um ano de muitos. Manda salve para Passa e Fica e um salve para Mejera Lima Mere. Passa e Fica e a Mejera Lima. Salve Gal, sinto saudades do CS. Pô, eu também, né, velho? Pô, quase não tem CS aqui na live, né? Quase não tem CS. Fala Gal Imperial no Major no Brasil Final e MP contra 0-0. Profetizou, hein? Profetizou. Cara, tá rolando também, né, aí, o... Salve Gal, você me acha lunático por acreditar que a Imperial vai ganhar esse Major? Não, cara, manda salve pra Barueri. Barueri é um salve, você é um sonhador, né? Tá rolando também aí um Paquetá versus Odique. Transmissão aí, ó, com o Lima May, quem aí, ó, grande final, campeonato aí nacional, ó, na live do Liminha. Vou deixar o link aí. Dá uma colada lá também pra fortalecer aí os outros jogos aí, CS Nacional rolando, Liminha transmitindo. Ó, twitch.tv barra Liminha God, velho. Cola lá na Lima Belmiro, né? Diretamente aí da Lima Belmiro, velho. Então, tá aí. E aqui vai voltando, Heroic 5. Embrasada, Astralis 2, Heroic 5. Cosovo no redondo do Gal. Não, que Kosovo. Olha, Astralis aí, cara. Situação dificílima, né? Dificílima, velho. Gal, Gal, manda salve pra Pangeia. O único continente que cabe a essa sua cabeça. Tamo junto. Ribeirão Preto e... Nessa época era boa, tinha mais espaço, né? Depois que separou tudo, ficou... Me sinto apertado no mundo. Tamo junto, muito obrigado. 5, Heroic 2, Astralis, oitavo round. Será que existiu isso mesmo? Na época não tinha, né? Helicóptero pra ver de cima, né? Tem uma proposta. Se eu passar sua roupa, você leva o ferro. T-M-J-P-S-P-S-G ponto de interrogação 3 ponto de interrogação X e empurra. Passa a roupa e leva o banho, pode ser? Essa daí, essa proposta aí é melhor, né? Salve, Gal. Salve, ó. Cara, uma M4 no Blame F. Já pegou duas kills. 2x5. O time da Astralis, olha aí, vai voltar, vai voltar. O time da Astralis vai voltar. É 5x3. Não, menino, olha lá. 5x3 e vão recuperando aí bastante coisa. Vão fazendo, talvez, a economia. O time da Astralis vai voltando. Tá aí, velho. Confira comigo no replay. Pou, 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 pou. Confira comigo no replay. Tem gol? Tem gol? Salve, Gal. Manda um salve pros amigos do Covil. Amigos do Covil. Um abraço. Desiste desse FIFA. Não. Pelo amor de Deus. A Astralis voltou. Vocês falam mal, mas pagam pau, né? Gol do Tricas. Que isso, olha aí. 2x2, Sushi, Kajan versus Blame F-E-X-Y. Salve, Gal. Salve. Salvador é quem? É nóis. Caiu o Sushi. A, C4, tá com cá. Ele gosta desse clutch, viu? Ele vai colar na rampa. Vai pegar esse cara aí, meio desatento. Ó, ó. Hum, ele escutou os dois agora. Salve, Gal. Te amo. Nós vemos no Major. G, 3, X, X. Cátion. Se falou X, vai ter que autografar minha testa no Major. Gigante, Cátion. Eu autografo a testa, né? Eu autografo a testa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Salve, Gal. Boa entrada. O Bomb A já é da herói? Que 4x2? O que vocês acham? Blame F e X, Y, ó. O X, Y, ele vai dar um jeito de morrer. O Blame F vai dar um jeito de matar um e guardar, velho. Essa é a receita aí do bolo, ó. É, Blame F deu jeito de morrer. E o X, Y, como que tá dando um jeito de guardar. A herói, né? Abrindo aí 4 pontos de vantagem, 7 de TR. Aqui eu acho que é isso, velho. Aqui o primeiro mapa. Cara, o primeiro mapa, a real é que o primeiro mapa foi, né? Muito mérito do time da Astralis voltar pra partida. Mas eles, né? 15x6. Eles quase tomaram ali um saco. Uma chinelada, né? E aí o segundo mapa, a chinelada tá vindo, velho. Salve, Gal. Salve. Se a Astralis pegasse a grana dos 4 Majors pra trazer Zewoo e Apex no lugar do Mistri e do Farling, a era Astralis voltava e ainda se vingavam da Vitality. É. Eu não sei, velho. Nasceu Gal. Quero pensão. 9 meses juntinhos. Muito obrigado. Cara, esse negócio de Major, dinheiro do Major, dinheiro do time, eu não sei como funciona, tá ligado? Assim, eu sei como pode funcionar, né? Mas... Mas é aquilo, né? Depende muito de time pra time, velho. Às vezes esse dinheiro já nem existe mais. Tamo junto. Mano, tá aí uma pergunta que eu não esperava receber hoje. Quando que eu vou jogar um Paladins, velho? Mano, eu acho que nunca, velho. Salve, Gal. Salve. Mas é da hora, né? O jogo. Eu só tô... É assim, eu acho, né? Pode ser que... Pode ser que um dia eu jogue, velho. É porque assim, o duro do Paladins é que... Antes, você ia jogar um Paladins, você jogava o Overwatch. Hoje, você vai jogar um Paladins, você jogava o Overwatch 2, não é? Tamo junto. Obrigado pelos 17 meses. Eu sinto falta, antes eu... Pô, teve uma época de dominância, né? Acho que essa é a palavra, velho. Pô, teve uma época da Level Up que era muito forte, velho. Tamo junto. Eu sinto falta, velho, de jogos assim da Level Up. A Level Up é a publisher, né? De Ragnarok, The Duel, Runescape, não é? Grand Chase, Gunbound, Warface. Mano, eu sinto falta, assim, mano. A Level Up tinha um rolê meio ômega-lu, né? Mas a Level Up, velho, não é? Todo mundo passou pelo... Passou em algum momento por esse rolê Level Up, velho. E eu não sei, o que tá rolando agora na Level Up? Smite, né? Antes a Level Up, cara, quando a gente tinha a Brasil Game League, aí depois o negócio da agência X5, a Level Up, ela era uma das nossas clientes, assim. Eu fiz muito campeonato com o pessoal da Level Up, assim, desses jogos aí, né? Até Combat Arms e outros. E, velho, eu não sei hoje, né? Hoje... Como é que tá? Cara, um Ragnarok, velho. Um dia, pegar uma semaninha, pegar uma semaninha... O Ragnarok, como é que tá o Ragnarok, velho? Porque, assim, o Ragnarok, quem faz o jogo, são os jogadores ali, né? Como vários outros jogos. Mas, assim, ele tá muito evoluído, muito... É, porque eu parei meio que de jogar quando rolou aquele negócio das transclasses, né? Transclasses, velho. Agora deve tá muito tenso, velho. Nossa, deu até umas saudades, velho. Fazer uma guilda da tribo no Ragnarok? Gal, desiste desse FIFA, pelo amor de Deus. Vocês falam mais, mas falam mal, mas pagam pau, cara. Pô, enquanto você pediu pra eu desistir, o G3X já tomou mais um gol, cara. Pô, eu não vou desistir. No momento, 8 a 3. Blame F, vai tentando, né? 12 barra 8. Salve. Cai. 19 meses. Muito obrigado. E há dois anos tentando comprar a mochila do Falem. Cara, e a mochila do Falem é da hora, viu, velho? O Cadian, o Cadian gosta disso aqui, hein? Ó, vem o plantezinho. E aí, vai o plantezinho. 8 a 4. O time da Astralis vai... Respira, Astralis, respira. Respira. Salve, Gal. Salve. Obrigado por tudo, TMJ. Tamo junto. Estamos juntos. Salve, Gal. Salve. O Minigau Les é aqui da minha cidade. Morada nova no interior do Ceará. Um salve, morada nova. O Minigau é o sonho dele. Corra, claro, velho. A gente tem que... Cara, rolou aquelas paradas todas da pandemia, mas eu ainda sonho em encontrar o Minigau Les. 2x3, Jab e Staven contra X-Y, Mr. Eglaive. Mr. 8 de TR já tá bom, né? Oito de TR aí, acredito que já estamos numa situação legal aí pro time da Heroic. Vamos ver se vem mais aí, né? Salve, Gal. Salve. Aqui, Belém, no Major Paysandu Maior que Remo. Então, procede aí, Remistas Paysandudistas aí, reprocede a informação. Eco do time da Heroic. Salve, Gal. 20 vezes. TMJ. Tamo junto. Oh, parece que procede, hein? Olha... 8 a 5, décimo quarto round. Falindo. E aí, rápido, né? Rápido. Passagem para o rio. Ok. 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 A Mijera falou que eu só vou para o Major se ela for junto. F de falido. Só falta foto com o Gal. Um abraço. Manda um abraço para a Mijera Ursula. Salve, Mijera Ursula, que vai ao Major do Rio de Janeiro, né? Valeu, Gal. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Olha. Valeu, valeu. Salve, Gal. Salve. Salve, Gal. Quase nove meses. Já escolheu o nome? Nove meses. Esse é o nome dele. Ou dela. Farmele. Nossa, ele não teve tempo do segundo tiro. 3x1 é só o rei do ministro do clutch. O clutch minister. XY faz tempo. Mostra para nós, XY. Como é que joga um clutchzinho? Faz tempo que você não ensina essa molecada nova. Vamos, ó. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Já deixou em choque. Obrigado por tudo o que você faz por nós. Estamos juntos. Ó, já tô em choque, já tô em choque. Já, já, já cutucou dois. Ah, valeu. Vamos derrubar o Cristo e levar a assistir um Major? Não, de derrubar o Cristo, cara. Nove de TR, bem, né? Salve, Gal. Bem caminhado, ô, Guera. Um salve. Perla, um salve. Tranquilo. Salve, tranquilo. Vai estar no Major nos dias 30 e 1 a 0, 1 até 0, 3, 11. Vou. Quem for, dá um salve que vamos fazer a festa. Vamos, vamos tá lá. Vamos fazer a festa, né? Juntos. Né? Vamos ver, vamos. Entre idas e vindas, 23 meses nessa stream de qualidade duvidosa. Tamo junto, viu? Quando dei primeiro, o Prid aqui era tudo mato e o Gal era magro. Hoje pesa mais que sete arrobas. Ah, eu não sei nem quanto é sete arrobas. Salve, Pós de Caldas. Aproveitar também, né, esse 6 a 9. A gente tava falando agora há pouco, ó. E tem um link também para os senhores votarem e indicarem aí, ó. Vocês podem aí também, ó, ajudar na votação e na indicação do Prêmio Esporte Brasil aí, ó. Um dos prêmios mais importantes aí da nossa comunidade. Então, prêmiosportbrasil.com.br barra vote. Ó, tô deixando o link aí no chat. Acredito que os senhores aí consigam votar rapidinho. Se cair, deixa um tempo lá, espera um pouco, pá, não sei o quê. Daqui a pouco você volta. Mas acredito que não vai cair não, velho. Não vai cair não, né? Estamos juntos. Oi, 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 oi. Um salve para a Varginha MG. Varginha? Um abraço para o meu amigo Igor MTX. Igor MTX, um abraço. Vocês acham que dá? Vocês acham que ainda dá para o time aqui da Astralis? Ou foi? Gal, ponto de interrogação, 18 meses aqui nesse curral. Muito obrigado. No Legends, eu vou estar lá no Major. Eu também. Você acha que o pessoal BR vai interagir com o pessoal da torcida? Ah, eu acho que sim, né, velho? Acredito aí e espero, acredito que sim, velho. Salve, Cabecossauro. Três meses. Cabecossauro, cara. Obrigado todos os três meses, Cabecossauro. Gal? Eu. Euzinho. E aí, ó, pistol, pistolzão na tela. Te amo, Gal. Te amo, segundo tempo do segundo mapa. Temos aí a Astralis e Herói, que quem leva, quem sai, quem vai conseguir essa vaga da Europa nas finais aí da Blast. Fala, Gal, tudo bem? Tudo bom. Gal, me fala qual autoescola você fez. Para que eu não passe lá. No Chupitoide, posso te dar um 0. Ai, minha fratura manda um salve para a Megera, Patrícia. O meu filho da autoescola não existia nem carro, né, velho? Megera, Patrícia, um salve 3x1. Ó, o greve. Toma. Tudo bem? Foi, né? Poderia mandar um abraço de família Barbosa aqui em Ribeirão Preto. Amo eles. Família... 25 meses te dando, Gal, Jota. Tamo junto, família Barbosa. Barbosa de Ribeirão Preto. Tamo junto. Salve, Gal. Salve. Salve pro Netera. O Ante do FNX. Um salve pro Netera. O Ante do... Não gosto do FNX. Que pecado, hein, Netera. Que crime, hein, Netera. Que vergonha, hein, Netera. Dez a seis. O time da Astralis vem de extra. Salve, Gal. Salve. Manda um salve para o Guiseira. O maior de Barueri. Salve, Guiseira. O maior de Barueri. Tamo junto. Gal, manda um salve para a Samakil aqui. Só Espírito Santo. Tamo a Deus. Espírito Santo. Tamo junto. Staven. 55.555. Caio, Playmate também. Ó, só esperando aí, ó. E aí, toma a voadora. Toma a voadora. O Sushi descomplica. O que não tava nem complicado. Fala, Gal. Fala, Zé. Você sempre fala do Crash nas suas histórias da G? Sim. 3? X? Por que nunca trouxe ele para as livres? Cara, ele... Oxe, ele é uma pessoa... Ele sempre foi uma pessoa mais de boa, velho. Ele é na dele. Salve. Ele acompanha tudo. Um salve. Mas o Crash joga um CS tudo ainda, tá? A gente se encontra aí. algumas vezes no ano. Mas ele é low profile, velho, né? Não é todo mundo que quer estar nas lives, né? Salve, Gal. Salve. 11 meses aqui juntinhos. Muito obrigado. 11 herói que seis astralhos, décimo oitavo round. Salve, Gal. Salve. O Honda Civic novo está muito caro. Acho que vou precisar sair com mais umas três senhoras ainda. Aí. Saudades do rostinho lindo do Devisse. Tristeza não ver aquela perfeição. Aí. mensagens aleatórias, né? Round tenso aqui pra astralhos. Abraço de João Pessoa, PB. Abraço João Pessoa na Paraíba. Mano, então. Cara, na verdade assim. Afinal ela não tá sem graça. Porque o primeiro mapa foi prorrogação. Foi tenso ali. Felicidades, vejo vocês no rio. Tamo junto. O time da astralhos, pô, os caras tiveram um NT no primeiro mapa. Aqui, é porque assim, eu acho que a astralhos acabou gastando a bateria dela naquele primeiro mapa. Aqui, eu não sei o que vai rolar, velho. A C4. Vem entrando aí, ó, agora pela rampa. Sushi conseguiu as duas kills. Dois X3. O Mister já estava ali posicionado. O Staven vai chegando. O Staven, ele tem bastante vida, 100 de HP. E aí cai para o Glaive. 11x7 tem jogo, velho. Tem jogo. A astralhos tá tentando, velho. A astralhos, ela ainda é, né? Um time, teoricamente, aí em crise. E que tá tentando, velho. Manda um salve para o quadrado tragico e os ordinários de plantão. Quadrado tragico e os ordinários de plantão. Hoje tem NBA. Hoje a gente vai, aí, né? Teremos NBA as... Dois Mesudo. 23 horas, velho. Muito obrigado. As 23 horas, aí, a gente tem a NBA aqui. Começando a nossa temporada de NBA, velho. Minha mensagem de subir foi taxada. É. Então vai por aqui. 27 meses acompanhando esse cabeção. Nós vemos no major. Vamos junto. Vou levar o pó que o apocão tava pedindo. Ah, olha. Joga um lourozinho. Não, tá vendo. O que você acha? Você acha que... O que sua mensagem tá sendo taxada? Porra. Taxa taxada. Mensagem taxada. Taxa taxada. Salve, Gagal. Salve. Amanhã é meu nível. Me felicite. Ai, seu lindo. Feliz aniversário adiantado, né? Falam que dá sorte, velho. Parabéns aí a todo mundo que vai fazer aí, que faz aniversário esse ano, né? Manda beijo, Gal. Um beijo, Gal. O time das tralhas vai com isso, né? Olha aí, ó. 25 segundos. Eu não sei o que os caras tão querendo muito. Ó, um round que tem jogador aí que não tá com tanta arma. Espanto a você que já foi cancelado, dar brecha pra esses canceladores aqui. Quem acha que salve mandar MSG pedindo banimento? Expurga esses lixos daqui pro bem de todos. Não deu... Meu Deus, não deu tempo. Salve, Gal. Salve. Vai ter troca de tiro honesto no Rio daqui uns dias. Cara, vai ter o Major, né? Vai ter o Major no Rio de Janeiro, né? Tu... Salve, Gagal. Já pegou até o celular, ó. Salve pros guris de Chapecó SC. Salve os guris de Chapecó SC. O XY já tá até com o celular na mão, velho. Salve, Gal. Acho que meus galpoints não estão certos. Você pode conferir. Como eu vou conferir? Como eu vou conferir? Como é que eu vou saber quanto são os certos, tá ligado, velho? Salve, Gal. Salve. TJ aqui. Sobre os microfones. O problema é a mula do BT. Só o dele que fala e o do Liminha sempre funciona legal. BT tem um conhecimento cansado. Gal, Gal, Gal. Me manda um abraço. BT tá desumilde comigo. Não me manda mais e olha que tem o VIP lá. É. Um abraço, viu, velho? Um abraço. Tá sendo duro com o garotinho, né? Às vezes ele tá triste com você, velho. Um conhecimento cansado. Teses. Ai. Ai. Cadion. Está em round. Tranquilo, né? Vai ficar 3x7. O terceiro mapa é inferno, mas não vai chegar nesse terceiro mapa, velho. Até seria legal e pá, mas não vai chegar. A Heroic, né? Vive um momento aí, a Heroic, que tá mais time, né? A Heroic que tá no Major. A Heroic que tá aí, né? Melhor ranqueada aí. A Heroic que tá num momento mais alegre, né? Hoje a Heroic, ela tá no top 10 do mundo. Hoje a Heroic aí, né? Vem como uma... Salve! E coce! A Heroic, ela vem no Major aí pra... Ela joga a primeira etapa? Não. Ela já tá no Legends, né? A Heroic, ela já tá no top 16. Tamo junto. Herói que ela joga só o Legends Stage. Tenta avançar, já são aí, ó. Teses caiu pro Blame F. Jab, the Killer, caiu pro XY. O round mal começa 3x5. O Roller Coast é da hora, hein, velho. Roller Coast é da hora. Que horas é o jogo da Astralis? Dá pra se dizer que agora ou nunca, velho. Se a Astralis não conseguir... Nossa! E eles vão na Ducádia, hein? Isso daqui... Ó, ó, ó. Que horas é o jogo da Astralisa? Ó, ó. Eita, era fake, era fake. Você viu o Kátio meio que se ligou na jogada. Ele, ó. Nossa! Mano, eles sabiam qual ia ser a jogada. A jogada veio e a jogada entrou. Tá aí, daqui a pouquinho, o que a gente vai ter é MIPR e O Fluxo. Cadê o Vapo? Você acha que deveria ser obrigatório pelo menos uma mulher participar da categoria de personalidade do ano? Te amo. Mano, eu não acho que deveria ser obrigatório, tá ligado? Eu acho que deveria ter um olhar mais carinhoso, saca? Já teve algum time contender que conseguiu ganhar o Major? Já. Não, contender, porque assim, mudou o formato do Major, né? Eu, desde que entrou essa parada de contender, eu não sei, velho. Tá ligado? Desde que entrou, tipo, o rolê contender, né? Porque os formatos e tal, antes os formatos do Major, ele era diferente. Galvin. Oi. Meus pedidos do Chepetoyd. Nova bancada do Chef Lim. Portão dupla na entrada do escritório por proteção. Organizar coisas do arsenal, da oficina e o resto no armazé corrida só de jeep. Né? Cara, tem coisa... É... É. Mensagem enviada às 13h42. Muito obrigado. Obrigado. Salve. 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 Bomb has been planted. 21 meses, Gal. Nós vemos no Rio. Estamos juntos? Estamos juntos? Mandando. Bianca. Um salve para a sua namorada, Bianca. Bomba para explodir. E é 13h09. A Astralis, né? Oi, Gauleira. Ainda perde uma arma. Sou garota. Ponto de exclamação. Mais um mês, gordola. Vamos juntos. Te amo. Te amo. Gal bateu uma nostalgia aqui com você falando de Iraknarok. É, velho. É daqueles jogos que você precisa jogar 16 horas por dia. É, então, mano. Era duríssimo, né? Olha. Bom, Sushi vai pegar a K. O round estava até que bom para o time da Astralis ainda, mas agora fica na desvazão. A C4 vai ser ali pega pelo Gleif, né? Já está na mão dele. Cai o Mr. M. Aqui foi... Aqui eu acho que tem dinheiro ainda para um próximo round, mas vai ficar... Já foi visto o Gleif. Gal, na escola me chamam de cabeçudo. Poderiam me dizer quais os benefícios de ser cabeçudo para eu me sentir melhor. Te amo, rei dos cabeçudos. Eu amo. Eu acho que não tem benefício, tá ligado? Mas também não tem malefício. Gal, me permite criar um servidor de Ragnarok da tribo Alohat sem transclasse. Ragnarok da tribo Seria maneiro uns patetas upando em grupo. Mas esse daí não é servidor pirata? É proibido, velho. Fiquei pá. Remo é MT mais gigante que o minúsculo Pai Sandu. Um salve Remo. Um salve Pai Sandu. Não pode jogar em server pirata, né? Salve Gal, domingo de muito trabalho por aqui também. Tamo junto. Boa sorte pra gente. Tamo junto, muito obrigado. Salve Gal, espero te encontrar, Guano Major. Tamo junto, viu? Salve Gal, você está bonito hoje. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. É guardar, né? O time da herói que não tem muito dinheiro, aqui é 3x4. Se o time da herói que não quiser se complicar ainda, né, nesse mapa, igual se complicou na Anciente, é guardar. O que eles podem fazer até, né, não plantou ainda C4, é ver como é que vai ser, quanto tempo vai demorar, tentar tirar as armas, botar uma pressão. Salve Gal, Gal. Salve. Hoje é. Tá sem, ó lá, ó lá. Aí, aí o Far League deu a chance, hein, velho. Aí o Far League, ele só precisava não morrer, tá ligado? Boa tarde, Gal. Boa tarde. Gal, queremos o mini Gaules do Major. Manda um salve para a minha mejeira Deborah. Mejeira Deborah. Eu também gostaria. Olha aí, ó. Calma. Errou o tiro proibido. Mensagem enviada às 4h49 da tarde. Tá um pouco atrasado. Ah, mate, leve. Tiram todas as armas. O time da Astralis. Respira. GG ou AT. Será que a Astralis vai a minha? Não. Vai a nossa? Vai a fico, Astralis? R.O.S.T. é tiro. R.O.S.T. é PVP. R.O.S.T. é FA. R.O.S.T. é criação de base. R.O.S.T. é impedoso. Os patetas não estão prontos para esse jogo de macho alfa. E aí jogam CS. Tá, tá aí, tá aí. R.O.S.T. é o time de herói que forçou, hein, velho. O time de herói que forçou. Vai o Far League. Glaive devolve no Kajan. O Staven devolve no Glaive. Quem veio do Naweizão? Gank do Naoizão aí, ó. Tamo junto, quem veio do Naoizão. Tinha ouvido barulhinho aí. Agora achei quem foi. Tamo junto, quem veio do Naoizão. Estamos juntos. 15x10. Aqui, aqui, aqui acabou. 25 meses, Galgal. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Então, não pode, velho. A não ser que... que tivesse rolando aí o negócio oficial da level up, né? Gal? Gal? Você vai narrar o Major? Sim? Não? Então, o que é esse microfonezão aí atrás? Fala, meu lindo. Fala! Salve, Gal. Salve. Abraço pra Medianeira, Paraná. Medianeira, no Paraná. 15 herói, que 10 astralis, 26º round aí. São agora, né? 5 match points. É round das astralis. De Tec9, Mec10, colete 2, e alguns de colete 1, velho. Todo drama. Olha a bala que o Blamef acha. Blamef. Caio, Blamef. Falig, XY. É GG. É GG. Aqui acabou. A herói que garante a vaga. A herói que está nas finais da Blast aí. Volta. Vivona. Da repescagem aí. O pessoal da astralis, cara de poucos amigos. Na Blast Premiere Fall Final 2022. Já temos FaZe, Liquid, Nave G2, Nip OJ. E agora, temos astralis. Um salve. E agora, a gente tem... Salve. A última vaga, né? Obrigado pelos 26 meses.